Gente, é o seguinte, tem algumas curiosidades dentro do jogo sobre os papagaios, que até mesmo jogadores de Minecraft mataram os papagaios na vida real, justamente por causa do Minecraft, não por causa do Minecraft, mas sim por causa de um engano. Vou explicar pra vocês, fica aí no vídeo que vocês vão entender, é sinistro. E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui galera, pra mostrar um vídeo sobre os papagaios dentro do Minecraft. Galera, que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba galera, porque são umas curiosidades, são umas curiosidades muito daorinha, galera, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Papagaios não é tão útil dentro do Minecraft, convenhamos, mas até que é daorinha, divertido, mas eu vou mostrar algumas curiosidades pra vocês, mas antes de começar, já mete like aí nesse vídeo, vamos bater o recorde de like nas curiosidades, se vocês puderem bater 2 mil likes só nesse vídeo, só hoje, eu já vou agradecer do fundo do meu core galera, e vamos para o vídeo. Antes também, o Instagram tá aí na descrição do vídeo, pra vocês verem o meu cor de cabelo e minha barba, e talvez minha cor de cabelo, que vocês vão escolher a cor, tá galera? E, também tem o meu segundo canal, Estuque Jogando, que lá eu tô trazendo jogos de celular, Apex Legends, Roblox e Forage, e entre outros jogos também, Free Fire. E, primeiro link da descrição do vídeo, é isso, que barulheira vocês tão fazendo aí? Que estranho, a primeira link da descrição do vídeo é o meu canal na StreamCraft, onde eu tô fazendo live todos os dias, ok? Bom, vamos para o vídeo, ah, eu não posso pular, senão os papagaios somem da minha latinha aqui, vem pra cá bichinho, isso. Então galera, vamos lá pro vídeo. Bom, a primeira curiosidade galera, é daorinha, é divertida, eu gosto muito dessa curiosidade aqui. Isso daqui provavelmente muita gente já sabe, tá? Provavelmente muita gente já sabe. Ó, vamos colocar aqui, pra tocar uma musiquinha. Ai, que bonitinho. Olha isso, eles começam a dançar. Deixa eu colocar uma música mais idólica. Aí ó, olha, olha, que bonitinho, que bonitinho. Ah, que fofinho. Eles começam a dançar galera, por quê? Porque isso daqui é um meme na internet muito famoso, chamado papagaio dançarino, ou parrots dançar, é, dancing parrots, alguma coisa assim galera. E eu acho muito fofo isso aqui galera, é muito bonitinho cara. Olha, e eles ficam dançando bem lindinho, quando a gente para a musiquinha, eles também param, não é normal. Mas bom, isso daqui é bonitinho, eu gosto muito disso aqui, tá? Eu acho muito fofinho. Outra coisa, uma curiosidade besta assim galera, é que os papagaio vermelho e o papagaio ciano, né, eles estão mais parecidos com araras, né galera, do que papagaios, né. E essa daqui parece mais uma cacatua do que uma arara também, né galera. Mas tudo bem, eu, 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 arara não, do que uma, um papagaio, parece mais uma cacatua. Quem tem cacatua sabe né galera, tenho certeza que alguns de vocês tem uma cacatua aí, dá de perceber. Essa daqui parece uma arara azul, e essa daqui é uma arara normal vermelhinha aqui do Brasil, né. Araras são muito conhecidas aqui no Brasil, e infelizmente a azul está em extinção, e a arara vermelha daqui a pouco também vai entrar em extinção. Que é uma pena né galera, é humanos, né, humanos. Mas enfim galera, vamos para o vídeo, é que brindinho os dois aqui tão é que eles, aí eles se erram. Mas tudo bem, vamos continuar aqui galera, que os papagaios, eles vêm em cinco cores dentro do Minecraft. Cinza, ciano, vermelho, verde e azul forte galera. Essas são as cores dentro do Minecraft brindinho para vocês, tá. Bom, outra coisa, também uma curiosidade legal galera, que quando a gente domestica... Cadê os meus papagaios? Tá vindo? Ah, tá vindo, olha, olha. Esse malia, tu é meu papagai também cara? Oh, perdi meu papagai esse ano. Vem cá, é tu? Ah, é tu sim. Bom, quando a gente pode fazer isso aqui ó, fazer eles sentarem galera. Olha isso aqui, a gente pode fazer eles sentarem galera, que nem um cachorro e um gato também. Será que a gente pode levar? Ah, a gente pode levar eles para... Na verdade não né, a gente tem que fazer assim. Ah, que bonitinho. Ele leva dano de queda? Não né, porque ele voa né, não é... Não iria fazer sentido ele levar dano de queda. Mas tudo bem, tá aí ó, o papagai... Ah, eu vou te ser lindo, você quer me desculpa? Vem, vem. Ah, que lindo. Ele é muito fofo cara. Vem cá. Sobe aqui. Ai, que bonitinho. Então, a gente pode fazer ele sentar e levantar, que nem um cachorro e que nem um gatinho dentro do Minecraft também. Achei muito fofo isso aqui, muito bonitinho. Vamos para o próximo galera. Que... Esse daqui... Aconteceu uma coisa bizarra dentro do Minecraft. Então no Minecraft não, não foi culpa deles, tá galera. É porque, no começo do Minecraft, no começo quando... Tá bom, eu não sabia disso. No começo do Minecraft, quando a gente domesticava um papagaio com cookie, ele tornava nosso, né. A gente conseguia domesticar. Mas agora é com semente que a gente domestica, galera. Por quê? Olha isso, ó. Uma sementinha aqui. Por quê, galera? Ó, depois que foi adicionado os papagaios, eles colocaram cookie pra domesticar os papagaios. Só que teve alguns problemas no Reddit. E o pessoal falou que cookies normalmente são feitos de chocolate. E chocolate mata os papagaios dentro da vida real. Por isso mesmo que, ó, enquanto tu clica, tu mata um papagaio, cara. Tu mata um papagaio agora. Porque justamente algumas pessoas estavam dando cookies pros seus papagaios. E eles estavam morrendo ou ficando envenenados. Ah, eu matei meu papagaio, véi! Poxa, eu matei o único papagaio, os dois únicos papagaios que eram meus, sério? Princesa. Agora, enquanto vocês dão um cookie pra eles, eles morrem na hora. Que engraçado, véi, a gente matando os papagaios. Mas tudo bem, vocês entenderam, né, galera? Bizau e Christian ao mesmo tempo, né, véi? E provavelmente algumas pessoas acabaram matando os seus papagaios na vida real, né? É uma pena. Bom, vamos para o próximo. Um pouquinho menos triste, galera. E esse daqui é bonitinho. Não, esse daqui é bonitinho. Esse daqui é bonitinho. Papagaios... Vou colocar aqui. Os papagaios, galera, eles imitam os sons de outros mobs. Sim, eles imitam os sons de outros mobs dentro do Minecraft. Agora, o porquê... Cara, eu não faço ideia. Forgive Stokes Barrier. Então... Ah, na verdade eu sei, né? Porque papagaio literalmente imita, né? O som de qualquer... Ah... É... Mob... Qualquer coisa no mundo real, eles imitam também. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, um zombie. Cadê? Um zumbi. Tá? Vou pôr na ele aqui. Sai daqui. Sai daqui. Dispawnei errado, brother. Dispawnei errado, brother. Oi, brother. Oi, brother. Ok. Ó, vou aumentar aqui o som pra vocês ouvirem. Tá? E olha. Olha os papagaios imitando o zumbi. Ó, e agora eu vou tirar o som dos hostile mobs. Ó, tirei. E agora... Tirei o som do zumbi. Agora vocês só vão ouvir o som do papagaio. Olha. Tá vendo? Agora eu vou matar ele, ó. Ó, aí eles param. Cara, é muito engraçado isso aqui. É muito engraçado. Deixa eu ver se eles imitam do creeper. Deixa eu ver. Ó, eles imitam também, ó. Tá vendo? Que engraçado, véi. Deixa eu colocar aqui agora de um... De um esqueleto. De um esqueleto. Cadê? Um esqueleto. Guardian. Esqueleto. Não é mais fácil escrever? Esqueleto. Não. É esqueleto. Como é que... Gente, esqueleto... Por quê? Quer? Por quê eu não consigo escrever esqueleto? Caraca, brother. Ah, porque eu tava escrevendo com o quê? Ó. Eles fazem barulhinho de osso. Que bonitinho. Que bonitinho. Deixa eu ver o Enderman. O Enderman. Deixa eu ver. Ó, eles fazem também. Ah, galera. Muito fofo, velho. Mas também, para a nossa última curiosidade, galera. Os papagaios, eles são muito amigáveis com outros mobs também. Então, por exemplo, um villager. Vou colocar aqui, ó. Um villager. E vocês vão ver que os malucos... Ó, vou spawnar aqui um monte. Deixa eu já tirar um pouquinho desse som aqui. Olha isso daqui. Vou spawnar aqui um monte de papagaio aqui, galera. E eu também vou spawnar um villager aqui. E olha isso daqui que fofinho. Eles ficam perto do villager, cara. Eles ficam muito perto do villager, velho. E é muito fofinho isso. E se o villager andar... Eles vão seguir... Olha lá, olha lá. Olha lá, eles seguindo. Ah, é muito fofinho, cara. Olha aí. Eles seguem o mob. Bonitinho, né? É muito fofinho isso daqui. Mas beleza, galera. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Não se esqueça, vale a pena. Deixa o seu like no comentário. E é isso. Obrigadão. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.